Bom, boa noite gente. Hoje aqui eu vou fazer um filme que vocês solicitaram aí sobre a escolha de filtros para usar em telescópios. Então primeiro eu vou explicar o que são esses filtros, o que é isso, para que se usa isso, por que se usa isso, em que condições, os preços desses filtros, o que é bom, o que é ruim. Bom, primeiro antes de explicar exatamente o filtro, vamos voltar a algumas ideias, não sei se as pessoas viram o meu filme de espectroscopia, onde eu explicava a questão da luz, mas eu vou explicar aqui de novo para vocês entenderem melhor essa ideia dos filtros. O que acontece é o seguinte, na realidade, a luz que a gente enxerga, todas essas imagens que a gente vê, elas são da mesma natureza que a onda de rádio que chega no nosso telefone ou a onda de rádio que chega na nossa televisão, tá certo? Ou são da mesma natureza que até a onda de raio-x dos equipamentos. Todas essas ondas a gente chama de ondas eletromagnéticas. A diferença entre essas ondas todas é simplesmente o comprimento da onda, a frequência com que o ciclo dela opera. Então, a frequência que nós observamos é uma frequência estreita que é em torno de 4 mil a 7 mil angstroms. É uma medida bem pequenininha, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, esse comprimento de onda, ele varre as cores que a gente conhece. Então, ele começa aqui desde o violeta azul, né, azul, aí vem aqui para o branco, para o amarelo, e depois ele vem para o vermelho, né, e para cá você tem, então, o infravermelho, né, e para cá a gente tem o que a gente chama de ultravioleta, tá certo? São até aqueles rádios que vêm do sol e que causam problema para a gente, né? Porque você usa filtro solar, é um filtro. Bom, nós vamos então comentar sobre os filtros que são utilizados no alcance de visibilidade do olho humano, tá certo? Obviamente que esses filtros poderiam ser utilizados em outras frequências, e o são, né? Então, por exemplo, um canal de televisão você separa de um por outro pelo mesmo princípio. É um filtro que pega uma determinada faixa de frequência, cada canal tem uma faixa, então, por exemplo, nos canais analógicos antigos, o sujeito tinha um canal que era de 60 a 64 megahertz, milhões de ciclos por segundo, né, megahertz, um hertz é um ciclo por segundo. Então, esses 4 milhões de megahertz é onde passava a informação da TV que a gente via, tá certo? E assim vale para uma rádio AM, ou para uma rádio FM, ou qualquer coisa que vocês imaginarem em termos de comunicação, até como a gente se comunica com os personagens no espaço. Bom, então, depois de explicar para vocês mais ou menos a natureza desses comprimentos de onda e das cores, vamos desenhar aqui, então, mais ou menos, o espectro que a gente chama, que é um espectro de intensidade, por exemplo, de uma estrela. Então, eu tenho aqui 4 mil angstroms, aqui em torno de 7 mil angstroms, tá certo? Uma estrela, eu não vou entrar muito nesse detalhe, quem quiser ver o meu filme de espectroscopia, ela é quase um corpo negro perfeito. Isso é uma definição muito usada em física para a gente entender a emissão e absorção dessas ondas eletromagnéticas. Um corpo negro perfeito, ele é perfeito para absorver e para emitir luz. Bom, vamos pegar aqui, então, o espectro do Sol, né? A gente está conversando aqui sobre o espectro. Vamos pegar esse aqui como sendo o espectro do Sol. O que a gente observa aqui? A gente observa que esse espectro do Sol, ele tem iluminação desde o azul até o vermelhão, né? Então, ele ocupa tudo. Apenas a intensidade, a combinação das intensidades aqui, esse eixo vertical aqui é intensidade, tá certo? Essa soma aqui dá uma cor amarelada quando a gente observa, né? Bom, o que que acontece? Na realidade, o que que é um filtro? Um filtro nada mais é do que você botar alguma coisa entre o seu olho, o seu equipamento e o objeto que bloqueia algumas faixas de frequência, permitindo outras. Então, por exemplo, se eu pegar um filtro azul, um filtro azul, ele vai ter mais ou menos esse comportamento aqui que eu vou desenhar para vocês. Isso aqui seria um filtro azul, tá certo? Ora, então, esse filtro significa que ele passa tudo nessa faixa, mas nessa faixa aqui ele não passa nada. Então, como que seria, o que que sobraria do espectro do Sol, o que que sobraria da luz? Sobraria apenas a luz azul. Então, ele apareceria dessa forma assim, ó, com zerado aqui, tá ok? Então, isso é uma forma da gente separar a luz que a gente quer que chegue. Bom, mas pra que que serve isso? Bom, aí a gente vai ter várias aplicações. Então, vamos começar explicando os filtros relacionados à poluição luminosa. Tá ok? Bom, vamos voltar aqui então. Deixa eu apagar aqui e construir um outro aqui pra vocês. Basicamente, se trata do seguinte. Eu tenho aqui, então, o espectro da imagem do Sol, né, que seria alguma coisa assim. Só que as luzes da rua, tá certo? Elas têm alguns espectros que são característicos. Então, por exemplo, o espectro da luz de LED, ele é péssimo pra astronomia. Por quê? Porque ele, além de se concentrar muito no azul, o que faz com que a gente fique meio cego no céu, ele, além disso, ele se espalha por todo o espectro em geral. Então, você não vai conseguir usar filtros, na realidade, pra controlar essa exposição. A tendência é que a qualidade do céu nas grandes cidades com o uso das lâmpadas de LED piore de forma dramática, né? Bom, então o que que acontece aqui? Existem alguns tipos de lâmpada, tá certo? Lâmpada de sódio. Vocês têm vários tipos de lâmpadas que têm emissões diferentes. Cada uma tem espectro diferente. Então, por exemplo, a lâmpada fluorescente, ela tem um espectro como isso aqui, alguma coisa assim, ó. Tá certo? Então, ela pega algumas frequências específicas, algumas outras ela não emite. A gente vê aquela luz meio branca, meio azulada, mas na realidade ela emite em algumas frequências específicas. Então, ela não atrapalha tanto, assim, a poluição luminosa, a visão do céu. O que que acontece? Se você botar alguns tipos de filtros anti-poluição luminosa, né? O que que esses filtros tendem a fazer? Eles tendem a bloquear justamente essas áreas onde as lâmpadas comuns que tem na rua, elas têm maior intensidade. Como que isso aí funciona? Na realidade, observe o seguinte. Quando você olha o céu aqui, ou o sol, por exemplo, ou uma estrela, ou um objeto qualquer, uma nebulosa, que não seja de emissão, que aí é uma coisa um pouco diferente, mas ela tem um espectro mais ou menos assim. Isso significa o quê? Que se você deixar essa poluição luminosa aqui, aqui e aqui, a quantidade de luz que você vê no fundo do céu é muito grande e você vai ter pouco contraste com a imagem. Se você botar um filtro que boqueia esses lados aqui, que são exatamente onde as luzes da rua emitem, você vai ter uma área limpa de estrela e um fundo muito mais escuro. Então, na realidade, o que que o filtro faz? Ele faz com que o fundo, que normalmente é espalhado em luz, ele vá ficar mais escuro. E aí, por que o fundo é mais escuro e por que a estrela nebulosa, ou seja lá o que for, emitindo aquelas frequências que não foram bloqueadas, você vai ver essas estrelas ou nebulosa, ou seja lá o que for, melhor. Tá certo? Bom, vamos agora para o lado prático da coisa. Na minha experiência, esses filtros adiantam pouca coisa. Tudo bem. Se você quiser ver alguma coisa que você nunca viu no seu telescópio, no limite, sei lá, um detalhe maior na nebulosa do anel, ou na nebulosa de óleo, ou seja lá o que for, um filtro desse pode ajudar de forma marginal. Na realidade, há um ganho, mas o ganho não é dramático. Não é nada que você chegasse assim, uau, puxa vida, agora então eu estou com um filtro que vai ser como se eu estivesse em uma fazenda. Não, não é assim. Na realidade, ele escurece a maior parte dos objetos, estrelas, etc. E você consegue ver a nebulosa, mas a visão do céu não é tão bonita quanto você olha num telescópio normal. Então, se você fosse perguntar para mim, pela minha experiência, se vale a pena usar esses filtros antipoluição e tal, para visual, para operação visual, eu acho muito discutível. Se você já tem, ou tem um muito barato, você pode ir lá ver, mas sinceramente eu acho que não tem muita vantagem não. Bom, acontece o seguinte, existe um outro grupo de filtros que é relacionado à astrofísica do objeto. O que é isso aí? Bom, aí eu vou ter que explicar um pouco mais. É o seguinte, os átomos que você tem nas estrelas ou nas nebulosas que estão lá fora, eles normalmente são átomos leves, normalmente não são pesados. Acontece de ter pesado, mas o normal é que a maioria esmagadora é de átomos leves, ou seja, de hidrogênio, hélio, até carbono e tal. Bom, o que que acontece? Eu já expliquei no filme de espectroscopia, não vou explicar de novo aqui, mas acreditem em mim, que porque elétrons saem de orbitais, pulam de orbitais num átomo, no momento em que eles pulam, você pode ter um processo de absorção, de emissão de energia. Como isso é um processo quântico, esse processo de emissão, absorção de energia, ele acontece em determinadas frequências, tá certo? Então, só quando um fóton daquela energia chega, o elétron consegue pular de um lugar para o outro, no caso aí, absorvendo a energia, ou quando ele sai para um menos energético e libera um fóton, o fóton que é liberado é exatamente naquela energia frequência específica, tá? Porque, por uma equação de Planck chamada é igual a HV, aonde a energia é diretamente proporcional à frequência. Bom, o que que acontece? Bom, falado isso, existem algumas frequências mágicas aonde os principais objetos do céu na área visível, eles emitem basicamente grande parte, ou a maior parte da sua radiação. Então, nós temos uma frequência que a gente chama de Hα, Hα, tá certo? Ela fica em 65,62.8 angstroms, tá certo? Essa Hα é na área vermelha do espectro, tá ok? Então, a nebulosas emitem muito nessa frequência, Hα. Você tem uma outra frequência chamada O3, ela é azulada, ela é azulada, e essa frequência é uma frequência onde algumas nebulosas emitem, isso aqui é O3 quer dizer de oxigênio, tá certo? Então, elas emitem nessa frequência específica, que era chamada de linha proibida, porque a gente não conseguia fazer aquilo no laboratório, porque aquilo só é possível ser feito num vácuo muito intenso. bom, essa linha O3, ela é característica de alguns tipos de nebulosas, tá certo? Você tem ainda a linha S2, né? Então, você tem a linha S2, que é de enxofre, e também é uma linha que você pode usar. Essas três frequências bem específicas, tá certo? Elas, normalmente, elas montam aquelas imagens que tem cores que são estranhas, tipo assim, azul com amarelo e tal, por quê? Isso aqui é o que a gente chama de Hubble Palette, não é isso aqui, mas uma combinação específica de peso que você dá pra cada cor dessa e monta uma imagem, é uma palete de cores que o Hubble usa muito pra fazer algumas imagens de nebulosas, tá certo? Bom, o que é importante quando a gente fala sobre esses filtros aqui, sobre a qualidade deles? Pra observação visual, o único filtro aqui que a gente usa pra observação do céu noturno é basicamente o O3. O S2 e o H-Alpha, eles estão numa frequência tão numa frequência que pra gente é muito baixa, o comprimento de onda é grande e nós já estamos muito no vermelho. Mas esse tipo de filtro aqui é excelente pra os CCDs, né, ou câmeras, que tem sensibilidade nessa parte do espectro que o olho humano não tem. Bom, o filtro O3, quando você usa, você pode ver a nebulosa melhor. Qual é a principal característica do filtro que você tem que levar em consideração? É a largura dele, tá certo? Então, o que que acontece? Se você, um filtro, por exemplo, com largura da ordem de 5 nanômetros, Nm, tá certo? Um filtro desse, com essa largura, é um filtro estreito. O que que significa isso? significa que o tempo de exposição, no caso de fotografia que você vai ter que ter, vai ter que ser maior. Porque apesar do fundo ficar bem preto, porque você é muito estreito, então você não recebe muita intensidade do fundo, o próprio sinal que vem também está estreito ali, né? Então, as estrelas tendem a ficar muito mais fracas, desaparecerem e tal, mas o detalhe nas imagens fica muito maior. Então, filtros de mais estreitos, em torno de 5 até 7 nanômetros, são filtros usados para a astrofotografia, tá certo? Esses filtros, quanto mais estreitos eles são, mais caros eles são. Tá ok? Bom, com filtros acima de 7, tipo 10, 12 ou 15, esses são filtros baratos, que para a astrofotografia, eles são muito largos, eles tendem a produzir imagens de qualidade inferior. Então, você tem que ficar muito esperto, porque quando alguém anuncia um filtro, ah, estou vendendo um filtro H-Alpha, estou vendendo um filtro A3, a coisa mais importante que você tem, além da marca, é a banda passante dele, no caso aí, o ideal para a fotografia de 5 a 7, e para a observação visual ele pode ser bem mais largo, e normalmente o é, né? 20, 30, sei lá, alguma coisa assim. Então, por isso que filtros usados para observação visual, não necessariamente eles podem ser usados para fotografia com lá muito sucesso nesses casos. Tá ok? Então, o que acontece? Cada filtro desse, ele é feito para determinados tipos de objetos. Então, você tem normalmente nebulosas planetárias ligadas no A3, S2 e H-Alpha, você tem áreas de emissão H2 em galáxias, ou você tem nebulosas como a etacarina, coisas desse tipo, que você tira em H-Alpha, ou a nebulosa roseta, e assim vai por aí. Bom, o que acontece? Eu falei para vocês esses filtros especializados, né? O3, S2, H-Alpha. Que outros tipos de filtro a gente tem? A gente tem um outro tipo de filtro que é muito interessante, que a gente... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar aqui com relação ao filtro H-Alpha. Eu comentei aqui um pouco antes que esses filtros aí eles são usados para várias coisas, mas para observação visual, basicamente o O3, né? O que acontece é que para observação visual você pode usar o H-Alpha em uma circunstância, que são filtros assim exorbitantemente caros, que são para observar o Sol. Tá certo? Esses filtros H-Alpha, telescópios H-Alpha para observar o Sol, eles são caríssimos. Na realidade, como que isso funciona? A luz do Sol que vem ela é muito intensa, então vocês imaginem isso amplificado num telescópio. Facilmente, com uma lente você taca fogo num jornal. Então, a quantidade de energia que você tem ali é gigantesca. Então, normalmente você passa por algum tipo de redução de energia e aplica os filtros para você ver essas imagens. Então, um telescópio barato que você tem, vou até pegar aqui para mostrar para vocês, que eu tenho aqui. Esse telescópio que eu tenho aqui é o mais barato que vocês vão encontrar para observar o Sol. Eles chamam de PST, coronado PST. Então, esse... Deixa eu devolver aqui. Esse... Esse... Esse telescópio coronado PST, ele é um telescópio H-Alpha. Então, você consegue sintonizar, é engraçado, porque esse filtro, diferente desses outros filtros que eu falei para vocês, no caso de... De filtros para observação solar, eles são sintonizáveis. Por quê? Porque tem uma propriedade aqui interessante. Na realidade, vocês já ouviram falar em desvio para o vermelho. Se não ouviram, então vejam os outros vídeos que eu falei que eu explico bem o que é isso. mas basicamente é uma espécie de... É uma espécie de efeito Doppler. Tá certo? O que é isso? Você já percebeu quando você anda na rua, você está parado assim, aí você escuta uma ambulância, ele vem com um som de um jeito e sai de outro. Ele vem de, por exemplo, agudo grave. Né? Uau! Isso aí é o seguinte, a onda está vindo na tua direção. Então, quando ela está vindo na tua direção, você tem a impressão que ela está estreita, a frequência aumenta. Quando ela está indo fora de você, parece que está ampliando. Então, por isso, é que a gente diz que é um desvio para o vermelho. Porque quando está fugindo de você, o comprimento de onda aumenta, ela desvia para cá. Quando está indo na tua direção, ela diminui. Então, essa 6562.8 aqui, que é a Hα, tá certo? Essa frequência, ela é quando o objeto lá está em repouso em relação a nós. Agora, se ele está se afastando ou se aproximando, essa frequência se desvia um pouquinho para a direita ou para a esquerda. Então, quando você sintoniza no telescópio solar o filtro, você consegue sintonizar ele de acordo com a velocidade. Então, por exemplo, se você gira ele para um lado e isso significa que ele está indo em frequências mais longas, significa que ele está se afastando de nós. Ou seja, aquele objeto que você está vendo lá nítido, ele está indo embora. Quando você gira ele de novo para o zero, aquele objeto desaparece. aparece em outros que estão neutros e assim por diante. Então, esse efeito que você consegue fazer com telescópios solares ele é muito interessante. Apenas você tem que tomar um cuidado extremo ao observar o Sol porque um telescópio não deve ser utilizado nunca para observar o Sol a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo a não ser que você use filtros que são adequados que tome os cuidados para que esses filtros durante o processo de observação não caiam ou não sejam derrubados porque se você meter o olho no telescópio e estiver olhando no céu você vai ficar cego e a gente está falando disso aí em um segundo ou dois segundos, está certo? Então é o seguinte, isso é uma coisa extremamente perigosa para você mexer com a observação solar você tem que saber o que você está fazendo você tem que ter equipamento apropriado normalmente esses equipamentos são muito caros e estão fora do alcance da gente. Então não imagina que você simplesmente porque botou um filme na frente ou alguma coisa assim que você está protegido aquele filme pode proteger você de uma determinada frequência mas ele não protege em outras então aquilo pode danificar a sua visão. Bom, então agora que eu expliquei para vocês o filtro H-alfa do Sol existem outros que você pode usar no Sol tipo filtro de cálcio mas esses são assim então mais raros ainda mas vamos então voltar aqui para uma outra classe de filtros que filtros são esses? são os filtros para tirar fotografia CCD tá certo? então eu vou mostrar aqui para vocês alguns filtros aqui um filtro que é muito então por exemplo quando você está usando um telescópio refrator tá certo? o que que acontece? mesmo um apocromático ele não é desenhado para pegar frequências muito além de H-alfa tá certo? diferentemente de um telescópio refletor que pega frequências num range enorme num alcance enorme né? um telescópio de lente ele responde a banda de forma muito estreita ao aspecto visível tá certo? então normalmente você quando você vai usar um CCD você num guia por exemplo refrator você usa um tipo de filtro chamado filtro IR infra-red infra-vermelho esse filtro por que que você põe? porque o telescópio ele não consegue como ele não foi projetado para pegar naquela faixa de frequência ele joga a estrela fora de foco então você simplesmente quando você focar o telescópio o refrator o guia ou qualquer coisa ele nunca pega foco e ele nunca pega foco porque o CCD pega frequências acima da parte vermelha visível no infra-vermelho e isso não fica no foco da lente então é muito comum quando você usa um 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 telescópio de guiagem ou um um CCD que você tem que usar esse filtro infra-vermelho normalmente algumas câmeras de guiagem já vem com um 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 filtro infra-vermelho na frente o que faz com que elas não sejam muito apropriadas para 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 tirar a fotografia do céu porque é interessante na fotografia do céu você pegar o máximo que você puder eu vou explicar um pouco mais adiante então esse filtro infra-vermelho o uso dele basicamente é para trazer foco às estrelas em telescópios refratores acromáticos tá certo é bom o que que acontece aqui além desse filtro infra-vermelho bom eu falei aqui esse caso especial você tem uma outra classe de filtros que é a classe de filtros para tirar fotografias coloridas no céu com câmeras monocromáticas as câmeras coloridas elas sempre tem uma eficiência e uma qualidade bem inferior a uma cama monocromática isso é fácil de explicar porque se vocês lembrarem quando eu expliquei sobre ccds vamos lembrar aqui o tamanho do pixel então eu tenho aqui isso aqui é como se fosse a matriz a matriz de pixels da câmera então estou desenhando aqui uns quadrados cada quadradinho desse é um pixel da câmera o que acontece se ela é monocromática cada pixel daqui enche diretamente com a quantidade de fótons que chega nessa direção quando ela é colorida não é assim é alguma coisa tipo assim RGGB então o que que é isso aqui ele tem um filtro na frente de cada coisa dessa aqui que faz com que um fóton que não seja nem verde nem azul ele não entra aqui ele só entra se for vermelho e assim por diante G e B então logicamente que entram muito menos fotos em cada pedaço desse além do que o pixel dele é muito maior tá vendo porque pra montar uma cor um pixel de cor eu tenho que juntar esses quatro então eu perco informação então as câmeras coloridas elas tem uma resolução inferior as câmeras pretas e brancas elas tem uma sensibilidade normalmente bastante inferior 30 40% inferior então eu não recomendo nunca você usar câmeras coloridas a não ser em duas situações a primeira é você já tem uma máquina fotográfica que tá começando na astronomia bom não vai gastar mais dinheiro usar aquilo ali mesmo a outra é não esse negócio eu não tenho dinheiro pra comprar porque são filtros que são caros roda de filtros etc isso é muito caro a câmera monocromática inclusive muitas vezes é mais cara do que a colorida então a grana não deu eu comprei o ccd que deu que era o colorido e também é o que dá pra fazer mas o ideal é você realmente comprar uma câmera uma uma câmera preta e branca com um jogo de filtros coloridos que filtros são esses? bom além daqueles filtros especializados que eu disse pra vocês H-Alpha S2 O3 tem até H-Beta o que os filtros que você vai vai comprar normalmente são de alguns tipos existe um filtro aqui que aí eu tenho aqui eu tenho vou botar aqui eu tenho até por sorte as cores então eu tenho o filtro azul aqui tá certo? aí depois eu tenho o verde por exemplo né e o vermelho tá certo? isso aqui não é bem assim não mas vamos fingir que é aí o que acontece nesse filtro aqui que eu chamo de verde que é o visual né o vermelho e o azul eu consigo então montar uma imagem que é completa então você primeiro tira com esse depois tira com esse depois tira com esse então é um de cada um só que eu tenho mais dois filtros que você pode comprar tem um filtro aqui que a gente chama de luminância o que que é o luminância? o filtro L o filtro L de luminância então aqui era B G L o filtro L de luminância ele corta no infravermelho e no ultravioleta então esse filtro aqui ele é o mais apropriado com refratores porque ele não vai muito longe no infravermelho tá certo? então não tem problema de foco nas estrelas então muitas vezes se usa L RGB você pode tirar fotografia só em RGB e montar ou tirar luminância total e fazer o RGB em BINING que a gente chama num tamanho menor porque o filtro aqui vai receber menos fótons pra você montar a imagem final na minha experiência as imagens que você faz só com RGB são muito mais interessantes do que a que você faz com L e RGB tá certo? esse L e RGB é muito mais difícil de processar a informação o RGB ele fica mais saturado fica mais bonito de ver e você tem um outro tipo de filtro que eu gosto de usar muito esse filtro que ele chama o filtro C que é o filtro de clear o filtro limpo ele na realidade é só uma janela que não filtra nada e ele simplesmente ele tá lá pra manter o foco porque porque que é importante você comprar os filtros sempre do mesmo fabricante porque se você comprar os filtros do mesmo fabricante da mesma linha todos eles fazem o foco na mesma distância então quando você gira a roda de filtro você não precisa refocalizar o telescópio se você tiver filtro de fabricantes diferentes você tem que refocalizar imagina que você quer tirar um clear se não tivesse filtro o foco ia ser diferente do que quando tá com filtro então eles fazem um filtro chamado clear que é exatamente tem o mesmo a mesma distância focal desses aqui a mesma assim ele muda a distância da mesma forma que esses aqui de tal forma que quando você muda na roda de filtros tanto faz qualquer um desses vai estar sempre no foco então normalmente a gente compra o C o L o RG BH α3S2 esse conjunto faz com que você tire qualquer tipo de fotografia do céu tá certo? bom agora vamos falar de um outro tipo de filtro que a gente tem que é que são filtros pra pesquisa astronômica tá certo? então esses filtros eu tenho aqui são filtros que são utilizados pra medida precisa de objetos no céu esses filtros a gente chama de filtros fotométricos o nome é fotométrico porque eles tem um determinado padrão todo mundo tem aquele bom então enquanto um filtro vermelho da Astrodon pra observação de CCD tirar fotografia como um do céu ele tem uma faixa o vermelho de um outro fabricante ele pode ser diferente ele pode ter um a faixa de operação dele pode ser diferente cada fabricante pode mudar isso ligeiramente do lado pro outro o filtro fotométrico não ele é montado pra seguir exatamente determinados cortes em determinadas frequências pra você padronizar então eu tiro uma foto aqui no meu observatório eu tiro uma foto no observatório no Monte Palomar ou no Havaí na realidade o filtro vai ser exatamente idêntico esses filtros fotométricos a gente tem de dois tipos então é o seguinte a gente tem o Johnson tá certo? a gente tem o Johnson que normalmente é usado pela AVSO então eu tenho os filtros tipo visual que é o equivalente ao Red eu tenho o RC eu tenho o B e tem o I esses filtros aqui e eu tenho ultravioleta também então esse conjunto de filtros que chama Johnson normalmente a gente consegue fazer o índice de cor de uma estrela usando a informação B menos V então a gente usa esse tipo de informação pra saber se a estrela é mais vermelha ou menos vermelha e tal com esses filtros eu consigo medir precisamente a magnitude das estrelas pra isso há que fazer uma série de contas que não são fáceis existem algumas equações de transformação que são específicas do observatório específicas do equipamento específicas do céu então é um negócio que não é muito trivial de fazer mais recentemente você tem um outro grupo de filtros fotométricos que eu também tenho aqui que é o gris que é o slow esses filtros fotométricos eles foram feitos pra porque tem um telescópio grande no hemisfério norte que tá fazendo um survey que é esse slow e esse survey ele vai até sei lá que magnitude ele tenta pegar quasares objetos distantes e ele tira fotografias com filtros esses filtros não são os johnsons esses filtros diferentes do johnson que o johnson ele tem um formato mais arredondado assim sabe e eles são abertos em determinadas direções já o gris eles tem um formato bem quadradão então o gris é um negócio mais ou menos assim ele é quadradão e tem pouco overlap entre um e outro esse tipo de filtro também ele é usado pra medidas precisas os filtros fotométricos eles são muito caros então vamos falar agora de preço bom antes deixa eu falar de preço e fabricante deixa eu falar de uma outra classe de filtros que eu já não comentei que são os filtros pra observação de planetas você tem um conjunto de filtros muito baratos filtros amarelos azuis verdes etc pra ver determinadas características de planetas a olho nu com 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 telescópio a minha experiência com esses filtros aí é que é curioso mas sinceramente eu não consigo ver uma diferença assim que justifique o sujeito comprar é lógico que se tiver muito barato se tiver afim de ver quer ver um super detalhe em Marte alguma coisa que você não conseguia ver de repente usar um filtro desse pode te dar chance de ver alguma coisa assim mas esses filtros são filtros baratos né não são adequados pra fotografia e são pra observação visual são normalmente esses que você vê vendendo aí por 100 reais bom vamos falar agora de preço né quando a gente tá falando em filtros de pra tirar fotografia isso faz uma diferença na qualidade da imagem os filtros bons são tipo por exemplo da marca Astrodon né é então são filtros caros então um conjunto de filtros LRGB vai custar 400 dólares 450 dólares é os filtros H-Alpha S2 ou O3 também são muito caros é eu diria pra vocês que é em torno de 150 dólares cada um os filtros fotométricos são mais caros ainda os filtros fotométricos eles chegam a custar 200, 250 dólares cada filtro a obviamente que aí depende das oportunidades que você tem né vocês podem perguntar assim porra esse cara deve ter dinheiro né porque comprou esses negócios não, ainda não tem dinheiro não isso aí foi o seguinte é que eu tive algumas oportunidades eu 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 já fiz alguns trabalhos em conjunto com com alguns colegas dos Estados Unidos então eu tive muita oportunidade de comprar coisas ou usadas ou a um preço assim é muito inferior ao do mercado né e aí eu tive chance de comprar essas coisas aqui ou algumas dessas coisas que normalmente estariam fora do alcance da gente né então é porque eu consegui com um preço realmente muito inferior ao normal bom mas então porque pra mexer com esse tipo de coisa se for a vera mesmo se tiver que tirar o dinheiro do bolso e pagar a vista tudo isso é uma coisa muito cara né bom é bom mas aí o que que acontece esses filtros que eu falei pra vocês eles variam em preço dessas ordens você tem os filtros Baader também os filtros Baader eles tem uma qualidade um pouco inferior ao Ostrodon mas são excelentes filtros eu tenho aqui esse filtro Baader no telescópio e eles tiram imagens excelentes então não diria pra vocês que faz assim uma diferença gigantesca mas menos do que Baader eu ficaria na dúvida de comprar entendeu então esses filtros que vem junto com essas câmeras pequenininhas e tal normalmente não são de muito boa qualidade só que também essas coisas estão todas interconectadas se você só tem condição de comprar aquele filtro lá provavelmente o seu telescópio também não é um telescópio em que esses filtros bons vão fazer muita diferença mas quando você está pegando um telescópio mais interessante aí isso faz diferença eu ia até comentar aqui que apesar de não ter a ver com o filme tem um telescópio que está vendendo MercadoLivre o Ritchie Kretchen que o rapaz está vendendo por 5 mil reais que ele é o melhor telescópio que existe para a fotografia assim eu realmente recomendo quem tem uma montagem ou tem condição de ter uma montagem porque ele só funciona com uma montagem que seja decente de uma uma coisa assim esse telescópio é espetacular é um Ritchie Kretchen de 8 polegadas para tirar fotografia do céu é espetacular só que o custo também vem junto CCD filtro etc esse troço acaba ficando caro bom então era isso eu acho que eu fiz um resumo aqui para vocês do uso de filtros em telescópios em astronomia e para vocês poderem escolher com mais tranquilidade então quando vocês veem o filtro desse o HC não sei o que esse tipo de coisa bloqueia muito e tal e filtro de poluição eu acho que não funciona mais uma um filtro que eu não cheguei a mencionar que é um filtro corretor para telescópios acromáticos refratores existe alguns tipos alguns filtros da Bader e de outros fabricantes que o objetivo é tentar tirar aquele ralo amarelo que aparece azulado por causa de aberração cromática em refratores que não são apocromáticos então esses filtros corrigem de forma razoável essa essa aberração cromática esses filtros talvez para quem se incomoda com isso talvez seja uma boa adição eles custam alguma coisa tipo 70 80 dólares mas a regra é tipicamente está ligada ao preço você vê um filtro a garrafa vendendo por 80 reais é um pouco provável que seja de boa qualidade porque um filtro desse nos Estados Unidos custa 200 dólares então é difícil você encontrar uma coisa desse tipo bom mas acho que valia a pena mencionar ainda para terminar a questão das câmeras fotográficas que muita gente usa se tu compra uma Canon dessa T5i e tal então explicar para vocês o seguinte essas câmeras fotográficas elas têm sensibilidade para o olho humano então elas têm muito baixa sensibilidade na região de Hα que é vermelha e isso faz com que quando você tire fotografia de uma galáxia de uma nebulosa você tem que ter um tempo de exposição maior ou a parte vermelha fique desequilibrada ou seja a coisa fica mais azulada mais esbranquiçada do que avermelhada o que seria na realidade e como você consegue contornar isso algumas pessoas mandam modificar as câmeras tirando o filtro que tem na frente da câmera lá dentro do CCD tem um filtro que o sujeito retira esse filtro para permitir que o CCD pegue em todas as frequências porque ele já pega em todas as frequências esse filtro é justamente para limitar isso só que aí a câmera para operar durante o dia fica mais complicado você ter que fazer um truque lá no balanceamento de branco bom eu em geral não recomendo o sujeito fazer isso não eu acho que as fotografias saem numa câmera normal já são muito bonitas e eu não estragaria uma câmera por causa disso não ainda mais que essas câmeras são caras mas então acho que eu fiz um resumo e espero que vocês tenham gostado e tenham entendido a função dos filtros na astronomia seja para a observação visual seja para a observação com o CCD e aí a